Hello Babies, cá estamos para a continuidade da nossa série sobre PNL Programação Neurolinguística E a pergunta que se faz é esta aqui, né? Seu cérebro veio sem manual? Crie o seu A PNL, um dos nomes que eu dou a ela é o manual do cérebro E sigamos então aqui com o PNL parte 2, bom, como você acompanhou no 1, deu uma pincelada ali histórica sobre o início da Programação Neurolinguística A criação lá nos anos 70, Richard Bandler, Frank Puczelic, depois John Grinder, na Universidade de Santa Cruz na Califórnia Universidade da Califórnia em Santa Cruz, no início a PNL chamava-se Meta, o nome era Meta, Programação Neurolinguística O nome que veio com o tempo Como visto lá, ela bebeu em algumas fontes, né? Modelando Virginia Satir, terapia familiar, modelando Fritz Perz, pai da Gestalt Modelando Milton Erikson e a sua hipnose conversacional, sua hipnose moderna, sua hipnose naturalista Não foi só isto, a PNL bebeu em várias fontes A PNL bebeu, por exemplo, o trabalho da doutora Shapiro sobre o movimento dos olhos Que depois veio a se desenvolver como EMDR Trabalhamos bastante com isso, com o movimento dos olhos Nos próximos vídeos vamos falar mais detalhadamente sobre sistemas representacionais e pistas oculares de acesso Então, bebeu na fonte do EMDR Bebeu na fonte de Noam Chomsky e sua linguagem transformacional Programação Neurolinguística Aqui a gente está falando de linguagem E tem bastante Chomsky dentro da PNL Bebeu no condicionamento clássico de Pavlov Bebeu no behaviorismo radical de Skinner Programação Neurolinguística Uma das definições que nós vimos no vídeo anterior A definição de Robert Dutz é PNL é tudo aquilo que funciona Então, foi-se pesquisar o que? O que funciona? Bebeu-se dessa fonte aqui, dessa fonte aqui, dessa fonte aqui, dessa fonte aqui Deste caldeirão surgiu a Programação Neurolinguística Qual é o objetivo principal da PNL? Eu defino sim, PNL é fazer mais com menos É obter mais resultados com menos esforços Richard Bander, na sua genialidade, quando ele foi estudar psicologia Uma coisa que o incomodou bastante Ele diz o seguinte Na psicologia estuda-se muito, por exemplo, fóbicos Pessoas que têm fobias específicas, fobias sociais Fobias de escuro, de altura, de falar em público, de animais De dirigir, de avião, etc Ele disse isso não me interessa Eu tenho interesse em pessoas que não têm mais fobia Pessoas que sofriam desse distúrbio E que resolveram E que se curaram E que se superaram Foi aí o foco O olhar de Bander foi para as pessoas de sucesso PNL se preocupa com excelência PNL dedica o seu foco A sua atenção, a sua energia Ao que funciona Não ao que não funciona Não buscamos causas Não buscamos culpados Buscamos resultados Críticas, como eu já disse Sempre haverá Haverá críticas Como eu disse No meu exemplo A pessoa que eu mais conheço Me criticam porque eu uso chapéu Me criticam porque eu uso boné Me criticam porque eu gravo vídeos de camiseta Me criticam porque Whatever E você também que está assistindo Você é criticado por isso Aquilo, 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 outro Uma das críticas da PNL é isso Tratam apenas de sintoma Como se PNL fosse terapia PNL não é terapia PNL é uma ferramenta De mudança comportamental Que pode ser utilizada na terapia Eu mesmo utilizo Meu instituto chama Instituto Rogério Castilho Hipnose e PNL Eu uso os dois ingredientes Eu uso a hipnose Para baixar o senso crítico da pessoa E entro com técnicas de programação neolinguística Para provocar as mudanças comportamentais Porém, PNL não é terapia Eu tenho um curso, por exemplo De PNL em vendas O que tem de terapia em PNL em vendas? Nada Mais para frente eu gravo um vídeo Falando mais sobre isso PNL aplicado aos esportes O que tem de terapia em isso? Nada Eu tenho uma atleta olímpica Priscila Estervou Carnaval Minha queridinha Disputou Olimpíada no Brasil É campeã Multicampeã Brasileira Sul-Americana Mundial De BMX Eu trabalho com ela Faço um processo de Vamos botar o nome de coach Não gosto muito de usar isso Porque virou modinha Coach virou modinha Todo mundo é coach É, eu sou coach Ou você faz um curso sério Numa instituição séria E tem o título Ou você faz um online E também tem o título Então Eu não gosto de falar que sou coach Eu tenho uma atleta olímpica É Pode-se aplicar A programação neurolinguística Nos relacionamentos Pessoas um pouco tímidas Pessoas um pouco retraídas E com técnicas Ela consegue se aproximar Das outras pessoas Estabelecer contato social Etc PNL pode ser aplicada Na escola PNL Na aprendizagem No estudo Na memorização No foco Na atenção Na curiosidade Dica Curiosidade é o melhor estado Para aprendizagem Pessoas me pedem técnicas Para Memória Concentração Foco E eu digo Você quer isso pra quê? Pra aprender? Curiosidade É o melhor estado Para aprendizagem Portanto Programação neurolinguística Não é terapia Ok? Pode ser usado E somos Criticados por isso Sou psicólogo Na academia Eu recebia Muitos olhares Tortos PNL não é Científico Oh meu Deus Não é Eu usei Minha palavra O termo Meu Deus Aqui Meu Deus Também não é É Pessoas muito Acadêmicas Muito cérebro esquerdo Temos dois hemisférios No cérebro Cérebro esquerdo É o mais Racional Lógico Matemático É Tudo pra elas Precisa ter comprovação Se não comprovou Tecnicamente Fisicamente Não funciona Eu fico me perguntando Se essas pessoas Já amaram alguém na vida Se elas tem amigos Se elas sabem O conceito de amizade De generosidade De curiosidade E como é que elas Provam isso Cientificamente Como é que se prova O amor Como é que você prova Que você ama alguém Cientificamente Hum Como é que você prova Que está com saudade De alguém Cientificamente Ciência é boa É ótima Ciência é maravilhosa Como se fosse a ciência Eu não estaria aqui Gravando esse vídeo Num aparelho Sem fio Sem antena Sem cabo Sem nada Gravando aqui hoje E você assistindo Já em outro momento Num outro aparelho também A ciência está aí A tecnologia está aí Show de bola Mas não é só isso Olha que belezinha Onde é que eu estou Estou num parque Natureza pura Ar puro Verde Passarinho O que tem de Comprovado Cientificamente Que isso aqui É bucólico Que isso aqui Traz paz de espírito Pra mim Pra PNL Importa O que funciona Pouco importa Se tem comprovação científica Se não tem Importa que funciona Tá bom PNL É tudo aquilo Que funciona Robert Dutz Não é ciência PNL Não é ciência Mesmo Eu recebi Essas críticas Na universidade Continuo recebendo PNL não tem Comprovação científica Não tem mesmo PNL não é Baseada em ciência PNL é baseada Em pressupostos O que são pressupostos? O nome está dizendo Você pressupõe Que algo seja verdadeiro E vive Baseado naquilo PNL É amparado Em alguns pressupostos Por exemplo O pressuposto número 1 Da PNL Que até enche um pouco o saco Que quando a pessoa Aprende para artichão Ela só fala isso Só fala isso Só fala isso Justifica todo e qualquer Comportamento Ou pensamento Com esse pressuposto Mas faz parte O pressuposto é O mapa não é território O que é que significa O mapa não é território? Para a programação Neurolinguística Mapa É como nós vemos o mundo E território É efetivamente o mundo O modo como nós vemos o mundo Não é o mundo O mapa do Brasil Não é o Brasil É apenas um mapa É uma representação do Brasil Para um mapa do Brasil Ser o Brasil Tinha que ser do tamanho Do país inteiro Só daria para ver Do espaço Lá da luz Você veria o mapa do Brasil E temos mapas do Brasil De diversos tamanhos Então o mapa Em programação Neurolinguística O mapa não é território Estamos dizendo Que o modo como vemos o mundo Não é o mundo É apenas o modo como vemos Ok? Parece óbvio Mas o óbvio Só é óbvio Para o olho treinado Isso leva a um segundo pressuposto Um segundo pressuposto A programação linguística É esse aqui Baseado no primeiro Se mapa não é território Eu preciso respeitar o mapa dos outros Respeito ao mapa dos outros Ora Se o modo como eu vejo o mundo Não é o mundo O modo como você vê o mundo Também não é Correto Não é o exato Eu preciso respeitar a sua distorção Porque eu também as tenho Eu tenho as minhas distorções E eu respeito as suas Se eu for um praticante De programação neolinguística Ok? Mapa não é território Respeito ao mapa do outro São os dois primeiros pressupostos E aí vem uma série deles Eu vou nos outros vídeos Fazer um vídeo só de pressupostos Explicando cada um deles Mas para você entender Mapa não é território Significa Que o modo como eu vejo o mundo Não é o mundo E eu preciso entender isto Parar de querer dizer para as pessoas Que elas estão erradas Parar de dizer para as pessoas Que eu que estou certo Parar de dizer para as pessoas Que não é assim É assado O modo como eu vejo o mundo Não é o mundo Em seguida respeitar o mapa do outro Se você não concorda comigo Ok, eu te respeito Você está tão distorcido quanto eu Ok? E aí a gente começa a entrar No mundo da programação neolinguística Um practitioner Um praticante de PNL É muito mais tolerante Briga muito menos com as pessoas Porque ele entende o seguinte Mapa não é território Curte e compartilha Passa esses vídeos Parte 1, esse Parte 2 Os próximos Para as pessoas que você supõe Vão se beneficiar com essas informações Conheça a programação neurolinguística Aplique, pratique, estude E veja a sua vida Melhorar exponencialmente Seu cérebro vem sem manual? Estamos aí para te ajudar A criar o seu Até os próximos vídeos Hasta!